E olha pessoal, agora tem as vagas de emprego aqui para a nossa região, dá uma olhada. Arassatuba tem vagas para motorista, porteiro, empregada doméstica e frentista. O interessado tem que se cadastrar no site arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente, as oportunidades são para cozinheira, manicure, auxiliar de cozinha e auxiliar geral. A pessoa precisa encaminhar o currículo para balcão.sp.gov.br. Já em Rio Preto, tem vagas para motorista, atendente de delivery, atendente de loja e auxiliar de produção. O interessado tem que se cadastrar no site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Olha lá, no nosso portal tem mais vagas, atendente de recepção, serralheiro e supervisor de filial em Catanduva, vendedor em Tanabi e jovem aprendiz em rancharia. É só você acessar sbtinterior.com barra empregos.